Vamos para o próximo que é Finançamento Coletivo de Saca de Bestiário Fichas de Batalha de Norberto Júnior no Cartaze Uma coleção de fichas que podem ser utilizadas no aclamado jogo de cartas Magic the Gathering ou até mesmo em sistemas de RPG variados A coleção possui uma identidade visual típica de jogos e temática medieval com escudos, espadas, faixas e molduras sendo que cada modelo de ficha é único e possui uma numeração O projeto teve como inspiração diversos jogos de cartas famosos como o Magic já dito anteriormente e os Binges que vinham em Salgadinhos a partir dos anos 90 como os famosos tasos e coleções de cartas que vinham como o da Cumanía Nossa cara, olha a infância Além disso, a ideia de colecionar as fichas se baseia na construção de um bestiário um guia visual de criaturas e itens mágicos A começar pelas considerações, Miguel Cara, eu gostei muito de que eles assumiram essa proposta de invadir o Magic the Gathering porque já tem muito brasileiro foda trabalhando com Magic tem muita gente épica mas a gente ainda não tem gente fazendo de fato carta produzindo de fato carta pra Magic the Gathering e cara, eu acho que esse é só o início esse cara tá sendo ponta de lança é uma parada que eu acho que tem muito potencial Ah, oi, desculpa, eu não tinha ouvido cara, eu sou muito fã de Magic muito fã tá atrapalhando esse outro cara, velho eu, eu, é você eu, eu, eu não tinha ouvido ele me chamar depois ele vai te chamar, tá tudo desculpa, tá gente não, tu não te mexe o cara vai tentar aqui, velho o Miguel tá com sorte que a gente é convidado o Miguel tá com sorte que a gente tá, que a gente tá de convidado se fosse no meu canal eu já tinha, já tinha derrubado ele da cal vamos lá, eu, eu sou muito fã de Magic eu jogo bastante, né, eu joguei mais, né já fui iniciado e uma das coisas que eu mais gostava em Magic eram as cartas ali, eram as artes e de eu poder, é, conciliar essa proximidade do Magic The Gathering com o RPG e a proposta dele de ser uma ficha ali pra você usar no jogo, né usar em Magic e você poder usar nos seus RPGs é, é, é o que os anos 90 fez durante muito tempo e a gente tá trazendo pra nova geração agora, feito pra isso, sabe sem adaptações então, eu acho uma, uma ideia muito, muito legal da gente voltar é, é, colocar uma, uma nova versão de coisas que a gente já fazia antes né, sem toda essa visibilidade então, eu acho que é um material pra todos os públicos todas as idades, sabe é, eu que sou velho o Miguel que é, que é geração intermediária ali e o jovem do RPG que tá chegando é, vai curtir igual, sabe então, eu acho que tem tudo pra dar certo e é um mercado que tá abrindo eu acho isso legal eu acho isso maneirão porque é o primeiro a abrir porta, assim pé na porta pra vir uma galera e inundar mesmo o mercado acho que é, inclusive, essa é a proposta vamos lá é, cara eu gosto dessa proposta de versatilidade que é, que é apresentado tanto quanto o Magic quanto o RPG é, vira e mexe a gente tem alguns bloqueios do que usar numa campanha numa aventura e aí, se você tiver um conjunto de cartas do seu lado fica uma consulta rápida que pode resolver o teu problema e a diversão continuar isso me faz lembrar, por exemplo tem uma campanha agora que tá em andamento que é o do Small Adventure que ele também faz uma proposta versátil ele é um baralho clássico lá copas, espadas, paus só que esse baralho ele tem trilhas, caminhos então serve como dungeon também você vai rolando dado e vai jogando lembrou muito o For Against Darkness que é, no For Against Darkness a gente vai fazendo lá a rolaje de dado e vai definindo o caminho só que no caso do Small Adventure são as cartas conforme você vai comprando a carta é um caminho que determina os rumos do jogo eu achei super interessante como os meninos falaram é uma proposta legal tem tudo pra ser divertido pode ir, Lucas a gente vai thread falando e aí a... a... e aí a... 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 e... a... a... a a a é a a